Eu sou João Sanches, sou autor e diretor da peça Entre Nóis, que está em cartaz aqui no Rio, no Teatro Dulcina. Entre Nóis mostra dois atores e um músico tentando criar uma peça, uma história, que aborde o tema diversidade sexual. E isso eles acabam se enrolando em seus próprios preconceitos, em suas visões do tema, em uma história também que a plateia acaba decidindo sobre o final.